Bom, estamos aqui com ele de uma vez, galera, e hoje estamos aqui com o nosso amigo Joás, segurança de uma das empresas aqui, e nós vamos fazer alguma demonstração de artes marciais, kung fu, e da arte mais perigosa, que é a arte do ninja, beleza, galera? Então vamos lá. Nós temos aqui uma pistola, o meu amigo Joás vai colocar a pistola na cabeça. Vamos lá. Deu muito rápido. Bom, já deu para... Eu apliquei várias, várias técnicas que você viu, né? Você não imaginava. Agora vamos... Umas técnicas para o nosso amigo Joás, para ele melhorar o... O funcionamento físico dele, uma é a técnica de letra, né? E é assim, ó. Mas aí não vai dar porque ele está pegando o chão. Bom, vamos demonstrar mais um pouco do... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Boa noite. Eu vi uma na queríação. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Muito rápido, quantos segundos demorou? Foi assim Tem mais Tem várias técnicas, várias Deixa eu ver Bom, acho que basicamente eu já peguei Agora, o que é importante Eu vou começar a aliançar principalmente para vocês É o cara veio com a arma aqui Vai, faz aí Eu vou falar Não, por favor Viu? De quantos segundos eu demorei? Rápido Deu nem tão rápido Você fez aqui, você demorou Você vai tirar a arma de fogo da sua direção Se eu ficar com o que seja ocorrido De atirar o progédio Não acertar você E você vai atingir a pessoa que está doido Agora Agora Você vai atingindo Você vai atingindo Você vai atingindo Você vai atingindo Não, você vai atingindo a arma aí Entendeu? Aí aqui no caso É que eu não quis finalizar matar o C Mas aqui no caso Eu ia fazer o C recente Entendeu? Aí basicamente Basicamente é isso Já devemos ter uma noção, né? Não queria arte Por isso que é proibido Eu falei que não podia trazer qualquer pessoa aqui Pra ensinar Beleza galera? É isso aí Um abraço Valeu aí pelo joado aí Obrigado aí pela parceria E Deus abençoe todos vocês Um abraço É isso aí